Fala galera, aqui o Thiago do canal Desconto Passagens Aéreas, dia de hoje, dia 27 do 10 de 2024 e hoje eu vou te passar aqui o know-how de que dia que as passagens aéreas de fato ficam mais baratas que dia que é melhor comprar passagens aéreas segundo meus estudos fica comigo até o final do vídeo, vai ter promoções, vai ter dicas e muito mais Roda a vinheta! Se você ainda não é inscrito no canal aí do Desconto Passagens Aéreas, se inscreva agora todos os dias eu trago as melhores dicas, onde comprar, cupom desconto e muito mais pra você ficar numa boa e comprar passagens aéreas da forma correta, tá bom? Vamos lá, que dia que é melhor pra comprar passagens aéreas? Segundo meus estudos, os melhores dias são no final de semana é só você reparar que as companhias aéreas tendem a fazer promoções no final de semana você não vê promoção de passagens aéreas dia de semana porque dia de semana vende, tá? As pessoas não compram no final de semana porque estão descansando, estão em casa, estão de boa né, eles não vão procurar passagens aéreas o pessoal quer comprar passagens aéreas na segunda-feira, né? Porque aí conversa no final de semana, ah, vou pra tal lugar então segunda-feira eles compram, tá? Então o final de semana é as promoções, é onde fica barato, tá? Isso reflete em todos os lugares, não só nas companhias, como também nas agências Eu só compro minhas passagens aéreas na Capo Viagens Capo Viagens pra mim é a líder, tá? De venda de passagens aéreas, é mais tranquila, é um atendimento muito bom num preço melhor do que as próprias companhias, tá? As companhias são muito enroladas, muito doidonas, tá? Cada dia pior se você comprar diretamente na companhia É muito mais fácil você ter um intermediário, né? Qualquer coisa que acontecer, você fica muito mais resguardado, tá? A Capo Viagens pra mim é muito bom, muito tranquilo, os preços são excelentes Eu vou deixar os cupons de desconto aí pra você Mas basicamente você tem um cupon de desconto de 50 reais em qualquer passagem aérea, tá? Boa, azul, latã, né? Numa boa Aqui ele já faz a busca em todos os lugares de uma vez Então se a gente colocar aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, por exemplo, né? Esse trecho aqui é a batata, né? E aqui a gente tem um preço excelente, né? Que você não acha em qualquer lugar Então o site que eu compro, que eu gosto de comprar Você pode comprar onde você quiser, tá? Só toma cuidado, logicamente, se você comprar 1, 2, 3 milhas Max Milhas, empresas golpistas, essas aí, tá? Mas na Capo Viagens é o melhor E tem atendimento de 24 horas, tudo tranquilo Tem uma nota boa no Google, tá? Eu falo deles porque eu gosto deles, tá? É muito bom quando você fala de uma empresa que é realmente boa, né? Então aí você pode ver que eles são grandes, né? Tem uma nota 4.8, 5 estrelas Não desconheço uma empresa que tem uma nota tão boa Te desafio a achar uma empresa melhor que essa, tá? Então aqui, 190 reais Se você colocar o cupon de desconto, 50 reais Dá 140 reais uma passagem aí em São Paulo, Rio Extremamente barato, tá? Muito mais tranquilo Compre passagens pra 2025, tá? Com antecedência de 4 a 6 meses Tá sendo perfeita Eu que olho passagem aérea todo dia Esse gap tá perfeito, tá? Se você comprar antes, vai tá mais caro Se você comprar depois dessas datas, vai tá mais caro Então essa é a dica, acho que fundamental Isso é lógico, cada ano, né? As dicas mudam Esse ano, agora, nesse momento atual Nesse dia de hoje, 27 do 10 A dica é essa, beleza? Vou ficando por aqui Forte abraço Passei o máximo de informação em pouco tempo Tá? Tchau, tchau 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 Tchau